Ai, caralho É... Dracola? Oi Onde você tá? Tô aqui no quarto gay aqui, mano Deu me arrumar aqui, velho, na moral Opa, e aí? Deixa eu ver Ah, tô bonito, mano Caraca, ó Parece até um, como que fala? É... Camarim, não, espelho de camarim De famosa Famosa Ah, toma no seu cu, mano Então, velho, tá ligado a casa lá que a gente tava querendo ver? Ah Ah, tinha um classificado lá no jornal, mano Eu tenho que ligar pra tia lá É uma tia, tá ligado? Ah, corretora? É, Rosângela, alguma coisa assim Rosângela? Hum, Rosângela É, tem que ligar pra ela pra ver onde que é o local, né Porque a casa, mano Falou que tem dois quartos e pá E é num lugar bom, mano É um pouco longe daqui, tipo, muito longe daqui Mas é um lugar bom, velho Quer lá ver agora? Já marcou com ela? O que que vai rolar? Já tem, eu vou ligar agora Eu tenho um negócio aqui pra falar com ela, vamo lá Vambora Só pra um lugar onde ninguém pode atrapalhar aqui Demorou Pô, também o César, ele sai aí Deixa a gente dormir aqui, porra Mas não tem nenhum pão com morta... Oi? Opa, bom dia? Opa, isso, reclama dele É, reclama aí, ô Tava só, meu Tava só de boa Falando aqui Com quem não quer nada Tô com fome, cara Sou gordo Pô, deixa eu ligar pra ela aqui Vou ligar pra ela aqui É foda Gordo quer comer tudo, viu Foder Vamos parar que eu quero mandar uma chamada aqui Caralho Liga aí, liga aí a parada Alô, Rosângela? Rosângela, tudo bem? Eu queria saber sobre a casa perto do posto que tem aí, que você tá vendendo Então, você está livre agora? Quer dar uma olhada nela? Eu gostaria, eu gostaria Eu e o meu amigo estamos aqui, né? Pra... Pra... Pra esse posto apagar e comprar aí, a casa? Ah, muito bem, então Vou me arrumar aqui e já vou a caminho É que não tem o endereço Entendeu? Você vai mandar a foto, vai mandar alguma coisa assim? Fala, agora o endereço é na Rua Carajás Ou é 15 de novembro É, manda mensagem aí que é mais fácil pra colocar no GPS, né, mano? Não grava essas coisas Beleza, vou enviar um SMS aí Qual é a localização? Ok, muito obrigado, hein? Muito obrigado, tenha um bom dia, senhor Ó, a Dracola Desligou? Desligou Ah, vou falar pra você, véi Se essa corretora fosse boa mesmo, ela sabia que dá pra mandar link do Waze direto já, né? Mas... Mano, eu quero uma casa Foda-se Entendeu? Entendi Vamos lá? Mandou já? Já mandou, já mandou, já tá aqui Ô, Monster Eu vou tirar essa roupa aqui, vou dar um pulo na piscina, cara Que pulo na piscina, cara? Compra pão lá que eu tô com fome, mano A gente quer voltar e comer, mano A gente vai voltar aqui Eu peguei umas pizzas, vai Eu peguei umas pizzas Porra, de manhã, véi? De manhã, véi? Isso é louco Puta que eu pariu Que pizzaria essa hora da manhã tem algum forno? Nossa, mas essas foram aquelas pizzas prontas no disco de sopor Tá onde vem isso? Oxe, choveu venão Tá chovendo venão Caralho, tô molhado, caralho, porra É molhadinho, né? É, logo cedo também, cara Essa galera acorda tudo doida, isso é louco É, vai lá comprar pão com o César lá Tentou não bater o recorde lá no telhão Vou comprar a pizza pronta, vamo lá Vai com a pizza de manhã, véi, vamo lá É, vocês vão é roubar a pizza, né? Vamo no camarão, vamo no camarão ali, ó Bandido vagabundo Tá, vai no teu, vai no meu, vai nos dois É, você vai no seu, eu vou no meu É, eu vou no meu mesmo, eu quero, pô Peguei o carro zerado aí, novinhos, trouxa lá Você acha que eu vou deixar meu Mercedão parado aqui? Vou até dar uma olhada aqui Ontem vocês não deixaram olhar ele, ó Já tá com a plaquinha, porra Eu vim aqui, já cheguei Desparafusei a outra Coloquei essa aqui que eu tô guardando há tanto tempo, né, véi? Acabamento em madeira, enfim Nem olhei por dentro dessa porra Não, olha isso, cara O bagulho tá lindo Sai daqui, seus porra Tá, eu como três pães, viu? Eu como uma sacola, hein? Venão tá pagando sapo já também, viu? O carro veio completinho Vambora, vambora, vambora O bagulho é doido, mano Mano, pra chegar lá é muito de boa, véi É só pegar a rua ali de cima e vai, mano Tá, você viu no classificado, assim, mais ou menos o valor? Tem pra alugar e pra vender, mano A gente pode escolher Eu tô com dinheiro, dá pra comprar Não, é Dependendo de qual for Eu não quero uma casa fresca igual essa aqui, não, mano Vou falar pra você, viu? Caralho, mano Tá mó trânsito aqui, mano Mano, eu vou fazer um bagulho insano aqui, véi Cara, eu vou ligar o bluetooth no carro aqui Será que vai funcionar? Tô de folhinho, véi Alô, fala aí Oi Caralho, funciona, mano Ah, tô maluco Tô aqui só de boa No viva voz Não tomo multa Ah, tô tentando ultrapassar aqui os malucos Mas tá difícil Eu fui aqui por cima Você pode ir de boa aí, véi É, eu tô indo na avenida aqui Na de cima Ah, eu Dei uma volta aqui insano Eu tô vendo você, tô vendo você Fiquei pra trás ali Ah, tá Queria te evitar um sinal, mas A gente é bandido, a gente não pega o sinal Ah, eu não paro por nenhum, mano Se tomar multa eu não vou pagar mesmo, caralho Nossa, eu bati o carro Nossa senhora, eu bati o cara da moto Nossa, eu só vi o cara da moto indo pro lado ali Não sei nem se é você, na verdade, era você? Eita, pô, bati o carro de novo O NeraFamily não anda, né, véi? Ah, mas ele tenta, véi É você ali? Ai, caralho Até joguei pra direita, mano Cê é louco Mano, é só seguir aqui e vai, mano Só ir, véi Eita, eita Opa, quase subi na calçada também É, então Bati na calçada Hoje eu tô bem, hein? Só toma cuidado aí que na esquina de... Olha, o cara quase... Eita Só toma cuidado que... Acho que não é nessa rua, não Tem uma rua aqui pra esses lados aqui Que... Tem um batalhão, né? Tem um batalhão, é Ô, tá certo esse endereço que cê mandou aqui também? Eu pus no GPS aqui, mas tá estranho, véi É aqui mesmo, véi É, apesar que o GPS tá todo bugado Tá só listando as músicas no DVD aqui É bagulho colocar GPS de verdade, né, mano? Não colocar esse central multimídia idiota aí É, veio no carro, quero que cê foda Tomar no cu Pô, celular, véi Cara, tá muito trânsito aqui, mano Cê também, hein? Eu tô cortando todo mundo Ah, vou jogar na contramão O que que cê foda? Aê, tiozão Porra Eu já cheguei já Cadê você? Nossa, tô longe ainda, mano Relaxa aí Tem a porra de uma tia aqui na minha frente Sai fora, mano Com essa carroça Porra Caralho, hein? Aê Qual foi? Tô chegando aqui Qual rua que é agora? Tá bugado o meu GPS aqui Ixi, acho que ali... Ah, não É na próxima É na próxima direita, né? É de cima ali? É, uma vielinha, né? É bem uma rua Rua É isso mesmo Ah, é aqui, ó Ó, meu GPS funciona, porra Olha o carro da tia Posa, a guia ali Tem um gordão Eita, porra Olha, ele falou que eu sou gordo ainda Puta que eu pare Nossa senhora Olha o carro da corretora, véi É aqui mesmo? É aqui É aqui em cima Olha isso aí Osangela Ai, boa Bom dia Bom dia, é Chegamos aí Ah, hein E o carro, hein Opa, bom dia Bom dia, senhora Tudo bom? Foda, hein Nossa, já gostei de você, viu? Ah, mas como eu posso chamá-los? É Tracola Over É, over sou eu Beleza Então, né Então, né Seu trabalho, né Nossa senhora Quem morava aqui O sistema mais avançado De câmeras aqui Instalado nessa residência Tem câmera Tem cabo Pra fora Pra caralho É um antistupro Antistupro, boa É, um antistupro Gostei Tem mais uma câmera aqui Antistupro Nossa senhora Entra aí, ô Pra você ver Eita, eita Caralho Já vem assim Tudo Tem até um cofre Aqui, cara Não, mobiliado É mais cara Ah, mas não tem problema Não, que olha só Tem câmera pra porra Então, o último morador Da casa aqui Era um hacker Satanista Homossexual Iluminati, né Que eu tô vendo aqui Caraca E também Acreditava em alien Pra caralho Olha só Assim tá a verdade Aqui Cacete Temos instalado também Um sistema de De pornô Em altas telas Aqui, ó Você pode ver Um pornô Em cada tela É isso que eu pergunto E tudo isso aí Vem incluso, né Só trocar o nome Dos bagulhos Colocar a luz Nosso nome Vem tudo Eu vou deixar aqui O documento aqui já Com o senhor aqui, ó A escritura aqui É só o senhor assinar Beleza Deixa aqui Deixa aqui em cima Só pra gente ver Mais um pouco aqui, mano Caraca, mano Tem uma TV no pé, velho Tem uma TV no pé da cama, mano Caralho Muito foda Só que você Você se ligou Só uma coisa, né É só um quarto Ah, filho Qualquer coisa A gente bota o colchão Ali do lado Essas TVs Do lado do outro E pronto Eu tô de boa Eu gostei dessa porra Toda aí, mano Dessa tralha toda aí, hein É, só tirar Esse jornal fora E tudo mais Pode aí, joga Foda isso aí, mesmo Foda-se, cara A gente vai usar mais É pra, né Sei que você me entende, né Vou assinar aqui Bota o nome também aqui, cara Assina aqui Na linha preta Eita Caralho, que isso, tia Tá em dia, hein, tia Tá em dia, hein Podia dar uma rebolada Já aí também, né Opa Tem certeza? Mas em cima da mesa, né Manda ver Manda ver, manda ver, mano Manda ver Não, está de boa Muito bem Olha só, cara Ele só deixou na vontade, mano Tá, onde eu assino? Aqui não só assina Nossa árvore Não, não tem um X aí Não, tá Outra página também Ali, ó Naquela linha pontilhada É isso mesmo Ali também, ó Naquela outra preta ali Ok Tá bom E essa calçola aí Como que tá? Ah, agora você dança, né Sim, mané Aí, ó Agora eu vou mostrar a vizinhança Para os senhores Ah, meu Deus Eu já vou te avisando, Dracola Antes de entrar Eu vi uns malucos Meio estranhos Aquele gordão lá, filho Ele foi e voltou Quando ele viu a gente chegando Ele voltou, mano Fica esperto, viu Não, o senhor Ele tá vendo ali O bagulho santanista ali Ô, Dracola Aquele lá é o Jorginho Ó, puta Eita, eita, eita Já falei pra parar Com esses moleque do caralho Caguei o carro Relaxa Meu nome é o Jorginho Cachorro seu, filha da puta, mano Ô, Rosângela O que que você falou, Rosângela? O que que você falou? Isso é o dia a dia Isso é o normal Isso é o normal Normal, isso é o normal Normal, relaxa Estamos em casa, eu acho Ah, quer saber? Ó, vai Eu tô cansado de você Vai se fuder, vai Caralho, velho Eita, porra Caraca, nossa E aí? E aí, e aí, e aí, e aí E aí, o que foi aí? O que é que é aí? Tudo bem, mano? O que é que é? O que é que é? Aqui, mano? Tá bom? É que é o novo vizinho aqui, ó Caraca Ah, somos novo aqui, cara Estamos querendo fazer amizade Como é que é? Beleza? Chapral é o irado, hein, meu Chapral é o irado, hein Chapral é o irado, hein Chapral é o irado, hein, cara Essa camisa aí também, viu Muito louca, viu, tio Pô, cara Porra O que aconteceu ali, tiozão? Ah, o maluco é afogado pra caralho, porra Mas eu vurei As crianças dele ficam cagando Defecando tudo lá no quintal Não dá, né Você é o vizinho aí? Você mora aí do lado aí? Eu moro aqui na frente Aqui, ó Nessa casa aqui Aqui? Eita, porra Caralho, mano Que porra foi essa? Não, como eu disse Isso é o dia-a-dia Isso aí relaxa Caralho, Dracov E aí? Gostei, hein Eu gostei também, mano Porra Eita, o cara derrubou a placa, velho Tamo em casa Caralho Tamo em casa, filho Ah, mano, lá, mano Esse é o foda Esse é o foda de mim Eita, caralho Ah, vai se fuder Ah, mano Na moral Vou chamei a novela Caralho Ixi, mano É isso mesmo, Dracola Vamos comprar agora Não, vamos comprar a casa Quando tu tá mesmo? Então vamos ali pra onde tá certo Tá? Porque eu não tô aqui De levar a casa É, eu também não, viu? Tô meio quase de raspão aqui Que eu tô lá, né? Ô, tiozão, careca Só cuidado com o meu carro aí, por favor Pega a cobertura no Uno Fica à vontade Tá bom, vai se fuder Pega a cobertura no Uno, não Pega no Rosa, hein? Eu tô bem, eu tô bem E aí, tiozão, quando você vai tirar essa saia pra nós, hein? Quando a gente comprar casa, eu acho, né, cara? Você quer o dinheiro agora? Como é que é? É sempre bom, né? Receber dinheiro em espécie, assim, tá ligado? De preferência lavado, né? Eu tô com 10k aqui, se tem quanto aí Eu tô com a grana toda aqui Tá lá no porta-mala, tá de boa É, eu tô tirando lá Dinheiro, dinheiro, vamos aí, dinheiro Vambora, vambora Quanto tá a casa? Você não falou ainda É, vai querer Quarenta? Quanto? Quarenta e cinco Ah, é nóis, filho É nóis Ah, isso aqui é a Jurema Não, dentro de casa não, velho Porra, vai cagar tudo Sai daí Puta que pariu Vai cagar tudo, Dracola Fudeu Depois a gente resolve, a gente come ela A vaca costuma cagar todo dia lá no fundo da casa É de estimação já Tá certo Pô, gente, o... Eita, caralho Caralho Nem tá de calcinha, seu filho da puta É, você tá vendo, né? É dinheiro e já jogar pra dentro Pega ela, a vaca, tudo e vambora Caralho, isso tá tudo aí Pega o dinheiro lá Isso que é ainda de manhã, hein? Então, se vocês acordarem e ver sangue na rua Relaxa, é... Ai, cara E aí, tia? Contou, tá tudo certo? Tá tudo certo, contou com a loja Pegou todo o dinheiro que tava aqui, hein? O resto tá lá em casa, né? Já vai dentro do meu carro E aí? Se acordar e sair na rua e tiver um corpo assim É uma decoração, sabe? É normal Né? Um corpo com um corvo, né? É fome, né? Economia Ah, foi embora Eita Nem voa Ixi, é Nem sei o que aconteceu com esse corvo Mas tudo bem Então tá certo, né, tia? Tá tudo certo Documentação ok A gente precisa de mais alguma coisa Não, tudo tranquilo Ah É Mais um vizinho Cadê ele? É esse otário aí, ó Policial, sim? Bom dia, bom dia pra vocês aí Rapaz FBI Mas não é daquilo Ah, então é É, ela falou que é normal, né? Rotina aqui Então, né, Cleber Então O cara aí levou uma bala perdida Porque cagou no quintal do moço Meu Deus do céu, mano Mais um, né? Pelo jeito Meu Deus Não, vou acionar o pessoal lá Ele ia dar uma olhada nisso daqui, já Mas aí, tudo bom? O senhor mora por aqui, é isso? Eu moro ali naquela casa de muro branco, ali, ó Ali, é Porra, que medo, hein? Esse cara aqui é meio estranho de conviver, né? É Então em breve eu vou mudar aí Ah, mas você é rico, né? Você não mora aqui de burro, né? Não, eu moro aqui porque eu preciso, né, cara? Você acha que o policial ganha bem? Ganha Você aí é onde, né? Eu ganho dinheiro só pra vender casa, pra otário Ou digo, pra clientes Caralho, o cara tá a ponto, hein? Né? É Bom, o que é, Rosângela? Rosângela Rosângela Tá pensando aqui, né? Primeiro eu quero te fazer outra pergunta Por que que tua placa tá escrito Gina? É, Rosângela Gina Ah, não tem nada a ver com vagina não, né? Não Falando em Gina A gente podia entrar um pouquinho ali, né? O que você acha? É, eu tenho umas bebidas aí no carro aí Deu da fuga, né? Que pedido da fuga Né? Ficou pra casa, sai vazado Então tchau, né? Tchau, né? Nem o telefone? Ah, então. Eu não tenho, né? Não tenho, né? Aham. Meu telefone fixa. Eu te liguei pro celular como, então? 8021. 8021? Tá. É. Tá bom. Tá bom, tchau. Te ligo, viu? Só me liga na sexta, hein? Que eu vou estar livre, hein? Tchau. Tá bom. Puta safada. Aí, Dracola. Sexta-feira você liga pra policial, eu ligo pra ela, mano. Então, eu já dei uns pega na policial já, filho. Você tá ligado não, né? Já? Ela veio de noite lá. Aham, ela veio de noite. Porra, nem vi, velho. Deu uma gargalada nela, filho. Já foi. Ligeiro pra cara. Eu acho que na hora que eu tava parafusando a placa, eu ouvi algum gemidinho, não sei não. Tá, e aí? Vamos lá buscar o que tá no César e trazer pra cá? É, vamos lá também ter comprado o pão. Vambora logo. É, tô com fome, velho. Ah, exportar malas automático. Ó, a tia voltou aí, ó. Não é, Drakinque, né? É. Mandei uma foto aí pra você, hein? Até agora, né? Tô com mel, hein? Caralho, Dracola. Vai tomando um cofuro a olho. Ô, mano, é o quê? Mano, fiz alguma coisa? Nem dei em cima, velho. Ó, mó cuzão, mó bancada, hein, mano? Me manda essa foto aí já, vai. Ah, pode crer, mano. É, vambora, vai. Ai, garçom, aqui, nessa mesa de barra, você já cansa... Você tá escutando minha música aí também? Ô, velho, tá o Bluetooth, né? Ai, cara, pode crer, esqueci que eu tô usando no carro. Ah, esse portão tá muito zoado, hein? Nossa, dá uma... Vai parar na garagem ali? Para lá primeiro. Ah, o portão fechou pra mim. Ô, tio, vai ficar andando em volta do carro aí, ô? Tá loucaço, tiozão. Eita, tiozão doidão, sai fora. Ah, mano, eu nunca sabia. Vou deixar o carro aí na porta, mano. Vou lá pelo portãozinho. Esse é o portão é uma merda. Ai, caralho. Eu vou parar ali, então. Pode parar lá. Qualquer coisa eu coloco ali onde você deixa. Ai, meu Deus. Dracola. Desligar o Bluetooth aqui, hein? Ai, eu tô ainda namorando o meu carro. Agora a gente tem uma casa. Porra, moleque! Só que você me furou o olho, hein? É, vai tomando o seu cão, mano. É, vai tomando o seu cão, mano. É, eu vou ter que arrumar uma mina pra gente estrear essa porra já, mano. Mano, eu vou passar a corretora pra você, mano. Relaxa. O que é esse mano aí? Oxi! Que porra de roupa é essa? Tá jogando um... Eu olhei assim e falei, que viadão é esse, velho? Esse shortinho... Shortinho, caralho! Cadê o venão, porra? Cadê o meu pão também? É, cadê o meu pão, mano? Tá lá dentro, olha lá. Eu vou comer um pão, velho. Depois vou dar um mergulho nessa porra também mais tarde, velho. Ah, velho, tá gostoso aqui, né? Tá buzinando aí na frente, tá ouvindo? Sei lá, tô escutando. Vamos lá na frente, lá vem. Que porra é essa? Eita, que caralho, eu dei pra pular essas porra, mano. Ó, vai ficar atinando a buzinando aí, ó, filho da puta. Ai, meu Deus. Eu não pude deixar de seguir os senhores, porque eu achei os senhores, os dois, muito atraente. Vamos resolver isso agora, de manhã? Então, vambora. Vambora, né, cara? Foda-se o pão, né, mano? O que que tá pegando aí? Não, fica de boa aí. Tem uns prod aí, mas é só nossa, hein? Caralho, eu só tirei, mano. Falou, não, sai daí. Falou, galera. É só vocês dois. Nada mais, nada menos. Ó, de caber dois, caber três, pera aí. Não, só nada desses mesmo. Pode ficar aí, fica aí, fica aí, seus filhos da puta. Ó, não tem ouvido não? Vem cá. Já clomeu minha mãe, fica de boa, filhos da puta. Vem na lista, vem cá, umbigo, umbigo. Puta, ela já escolheu a... Ah, qual você quiser. Vamos nessa aqui, né, porque você é um meio gay, eu acho. É, verdade. Você é daquele cara que tava falando bosta ali, acho que... Vai, moleque, já liga essa TV, já põe um pornô nessa porra, vambora. Pô, aguenta 30 aí?